Bom dia, bom dia pessoal, Lorival Neves no canal para vocês, mais um vídeo aí para mostrar para vocês aí o nosso dia a dia aqui na Itália, motorista de pesados aqui na Itália agora pessoal, 8 e meia da manhã, 8 e meia da manhã aqui na Itália, não parece, 8 e meia da manhã temperatura externa aproximadamente aí de 6 a 9 graus Celsius nós estamos aqui na cidade de Erezana, retornando aí para Podenone apesar da temperatura externa estar abaixo aí dos 8 graus Celsius, pessoal, não está tão frio aqui na Itália pessoal e na Europa é normal quando chega esse período aí de de inverno, abaixar essa serração aí, é diferente né, para nós, igual para mim lá que abre, que moro ali, morava ali na região do Espírito Santo ali, é diferente porque não é sempre que tem essa serração lá para nós, e aqui quando aparece essa serração assim que é de vez em quando fica até gostoso né, um clima gostoso tal, quando você está em casa para dormir é um clima bom, gostoso, à noite também quando você sai que está essa, essa serração baixa assim também, essa neblina, é diferente né, para a gente é um ambiente diferente né, a gente não está acostumado, eu não sei para quem mora lá no Rio Grande do Sul né, aquela região para lá como é que é, que lá é mais frio, mas ali na região do Espírito Santo que é só sol né, e calor é diferente, para nós é diferente. Eu acabei de descarregar no cliente né, aqui na cidade de Rezana e agora estou retornando para Pordenone, essa cidade aqui ela é perto aqui de Castelfranco né, um lugar bem conhecido aqui na Itália né, também Castelfranco é grande, Castelfranco, a pronúncia italiano né, Castelfranco é grande, e vamos que vamos. Pessoal, há algum tempo atrás aí um inscrito me fez uma pergunta de sobre salário né, como é salário aqui na Itália para motorista de pesado né, então assim, só para dar uma resumida básica, o salário varia muito viu pessoal, o salário varia muito, não tem como dizer que ah, é salário quem faz o serviço X, é salário X e assim, varia muito. Em caso, quando você faz internacional, só para ter uma base mais ou menos, quando você faz internacional, você vai receber aí em torno de 2,600 né, 2,500 para cima né, podendo chegar aí até onde eu sei, podendo chegar aí até uns 3,000 né, até onde eu sei tá pessoal, pode ser que se ganhe mais né, e pode ser que alguém esteja fazendo internacional, trabalhando aqui na Itália, que esteja ganhando menos também que isso daí, entendeu? E aí varia muito do, da pessoa que tá entrando, não sabe, não tem informação, o patrão oferece aquele salário, a pessoa vai e começa a trabalhar com aquele salário ali, e vai trabalhando até descobrir que ela poderia tá ganhando mais e vai procurar uma outra empresa para trabalhar, como acontece no Brasil também né, então acontece também aqui. Existe o salário base né, existe o salário base né, de contrato de carteira, que quando você entra como motorista de caminhão, existe aquele salário base ali de 1.700 euros né, que é aquele básico que é assinado ali na carteira, mas pode acontecer também de alguém, pode acontecer também de alguém que tá, que tá trabalhando né, para uma empresa aí, x aí né, pode ser que alguém tá recebendo menos de 1.700 como base, assinado na carteira tá, aí depois vem, fora esses 1.700, vem aí o, vem aí algumas coisas que entram dentro do pagamento, até chegar aquele valor de 3.000 aí, ou de 2.500 né, mas assim, com base da carteira, assim como tem o salário mínimo aí para determinadas profissões né, por exemplo, o salário mínimo para um mecânico é um valor, o salário mínimo para uma pessoa que trabalha como vendedor de loja, é um outro salário né, digamos assim, tem sempre um teto mínimo né, para determinadas profissões que são técnicas né, profissões técnicas que pessoas que trazem uma profissão específica e para outros que não tem uma profissão que é mais fácil de substituir, digamos assim. Então, basicamente é isso daí né, então se vai fazer internacional vai girar em torno aí desse salário aí que eu falei aí, de 2.500 né, até chegar uns 3 até onde eu sei, então deixando claro que pode ser que vai acima dos 3, 3, pouca coisa e pode ser que venha abaixo desses 2.500 né, digamos assim, mas a base mais ou menos é ali. Digamos que você no meio aí, jogando no meio, você vai tirar aí 2.700, 2.800, jogando no meio aí, fazendo internacional. Isso se você passar a semana fora né, digamos assim, mas existe um trabalho internacional também, que você vai e volta né, no caso, e você não fica fora todo dia, pode ser que você fica 2 dias na semana fora, fazendo um internacional, digamos assim. Pode ser, pode ser também que você vai e volta todo dia, né, você sai fora da Itália e volta todo dia para a Itália, fazendo internacional. Então é por isso que muda, pode mudar o salário né, digamos assim, para você entender o porquê do internacional, porque aqui é pertinho, para você sair da Itália e voltar, é perto né. E depois, para você trabalhar só dentro da Itália, aí depende também da sua negociação com a empresa né, se você já tem experiência aí, se aquilo, você vai, a empresa está oferecendo a vaga, você chega lá e negocia. Olha, eu venho por X né, se me pagar X né, vocês podem pagar isso aqui? Posso, não posso? Fico lá, então beleza, fico lá onde eu estou e não venho né, então basicamente é isso daí. Para que vocês possam ter aí uma noção né, que é trabalhar aí como motorista aqui na Itália né. Então quer dizer, a pessoa que trabalha só dentro da Itália, aí vem aquela outra situação, você vai trabalhar só dentro da Itália e voltar para casa todo dia, né, e dormir em casa todo dia, aí o salário vai entre R$2.500 né, no máximo, vai entre R$2.500 e pode vir como mínimo R$2.000 né, o seu salário, aí também como eu disse, pode variar né, pode ser que tenha alguém ganhando menos que isso né, pouca coisa menos, R$200 eu uso a menos, e pode ser que tenha alguém ganhando mais do que isso né, trabalhando só aqui dentro da Itália, pode ser que tenha alguém ganhando aí em vez de R$2.500, R$2.600, R$2.700 né, mas assim, o mínimo e o máximo vai ser isso daí, aí joga no meio, pode ser que você vai estar ganhando aí uma faixa de R$2.300 né, digamos assim R$2.400 né, para trabalhar só dentro da Itália, repetindo, depende da negociação de cada outra pessoa. que pode ser que venha alguém depois aí, ouça esse vídeo, a falar, mas ah, eu trabalho fazendo tal profissão, e eu ganho, não ganho isso aí, ou eu ganho mais do que isso, é, como eu, como eu estou explicando mais ou menos aí para vocês, é para ter uma base né, é para ter uma base. Se tem alguém que está ganhando mais, parabéns para essa pessoa que ganha mais, porque é um profissional, conseguiu negociar um salário bom e está ganhando mais né, do que esse valor aí, para trabalhar só dentro da Itália. E se tem alguém que está ganhando menos, talvez a pessoa não saiba que poderia estar ganhando mais, e com o tempo né, ela vai entender isso daí, e aí dependendo da, da, da condição dela, e a capacidade que ela tem de negociar, para trabalhar na mesma empresa, ou para mudar de empresa, aí, tudo pode mudar para essa pessoa, beleza pessoal? Então, respondendo aí a pergunta aí de um, de um inscrito né, não me lembro agora o nome dele, o nome dessa pessoa tá pessoal, me desculpe aí, porque são muitas pessoas que fazem perguntas, e eu não consigo lembrar de todas né, então respondendo aí a pergunta desse inscrito, para trabalhar de motorista aí na, na Itália, que com caminhões tá pessoal, não é com fogão né, não é com, só com o caminhão normal, estou falando de, é, cavalo engatado na carreta, ou o caminhão engatado na carreta tá, estou falando desse, desse tipo de transporte, só o caminhão puro, não posso dizer para vocês aí, qual, qual seria o salário, mas posso, posso imaginar que se aproxima aí, mais ou menos, aí tá, quase dentro da casa, mas não, não vou falar nada para vocês sobre, sobre essa parte, porque eu não, ali eu não, não posso, dar tanta opinião, mas, o cavalo engatado na carreta, ou o caminhão engatado na carretinha atrás, o salário vai cair dentro dessa casa aí, beleza? Então, um grande abraço para vocês, quem tiver dúvida, se quiser perguntar, pergunte, eu vou ter todo o prazer aí, em explicar, né, em dar uma resposta aí, se eu souber responder, se eu não souber responder, eu pesquiso para vocês aí, e tento dar uma, uma informação aí, precisa, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, a gente se fala, tchau, tchau!